Beleza, são 13 horas com mais 8 minutos. Olha, São Sebastião do Passé hoje ganhou de presente, através de uma emenda da deputada estadual Olivia Santana, do PCdoB, mais um ônibus escolar. Isso é importante, viu, gente? Você não sabe a importância que é o transporte escolar. Muita gente na vida já deixou de estudar porque não tinha a condução. O Brasil é um país tão rico, e a outrora aí, no tempo do Zé Sarney, imagine Zé Sarney, Fernando Collor e por aí vai, não tinha nem como o cidadão ir para a escola aprender a lei, escrever, ser um cidadão dignamente, como diz a nossa Constituição Federal. Aí muita gente desistiu de estudar. Desistiu, desistiu. E é tão importante quando eu vejo uma atitude como essa, de uma deputada, de um deputado, de um político conseguir um transporte escolar, melhorar a qualidade do ensino. Isso é tão importante. Veja aí a deputada Olivia Santana entregando mais um ônibus através da sua emenda parlamentar para a cidade de São Sebastião do Passé. Roda aí. Eu sou uma deputada de primeiro mandato, né, na Bahia, conquistado com o voto popular da luta, da educação, a luta antirracista, diversos segmentos. Mas a pandemia atrapalhou muito o desenvolvimento do nosso mandato. Ainda assim, a gente segurou a onda e continuou o trabalho. Não pode aglomerar, fazer assembleias, fazer grandes encontros, que é a característica do meu jeito de fazer política, de estar sempre fazendo ações populares, de estar junto com o povo, não só na hora da eleição, mas no processo de construção de cidadania, de direitos, de garantia de direitos. E agora a gente está conseguindo fazer nossas primeiras entregas com as emendas parlamentares que eu designei para vários municípios, para Salvador e para outros municípios. Hoje nós estamos aqui para fazer a entrega do ônibus escolar, novinho em folha, para São Sebastião do Passé. Mandato popular tem que ter compromisso com a educação. E nós defendemos que as aulas só voltem quando tiver segurança de que a vida está em primeiro lugar. Deputada Estadual Olívia Santana conversando com a gente. Nós vamos colocar daqui a pouquinho, inclusive, esse vídeo aí à disposição para você que acompanha a nossa programação, para você que gosta do PCdoB, gosta da educação. E Olívia Santana é uma fiel defensora da educação na Bahia, no Brasil. Parabéns à deputada Olívia Santana. É assim que nós queremos ver o político trabalhando. Parabéns mesmo, tá certo? O Instagram já estamos, já iniciamos a nossa segunda live, né? Porque a live do Instagram é com uma hora de duração, depois ele cai. Então já iniciamos aí a segunda live do Instagram. Corre lá, Juntanaújo. Oficial é o nosso Instagram.